Esse evento é um centro de capacitação. Na fazenda a gente incluiu várias coisas. Para alguns são seminários, porque são professores já experientes. Então vão estar atuando como tutor do livro 3, tutor básico, quando voltar para a aldeia. E para alguns também são revisão, para os professores que são mais recentes. Estão revisando para elevar um pouco mais a qualidade das aulas para a criança. E o objetivo também de ser aqui na sede em si, na sede em Salvador, para a gente obter o máximo deles e eles poderem compreender o assunto em si. Dar qualidade à aula deles e fazer planejamento, acompanhar os pais e as crianças na comunidade. Então, a gente estudou algumas sessões do livro 1 para ajudar eles a compreender um pouco mais sobre a oração. Tem a parte do duplo propósito. E aí conectar isso com as orações que tem na aula Barre para Criança. Da importância disso para a educação espiritual das crianças. E também como é que a gente pode desenvolver esse discurso para conversar com as crianças. E desenvolver esse discurso também para conversar com os pais. Para estudar conversa significativa com os pais sobre esse tema nas visitas. Então, obviamente, a gente está revisando várias sessões do livro 3. Mas também a gente está revisando as duas últimas sessões da última unidade do livro 2. Essa nova versão. Pensando também nas visitas aos lares que esses professores têm de fazer. Visita constante para achar os laços. Para ajudar que os pais tenham essa compreensão sobre o que está acontecendo nas aulas. E tenha essa construção de comunidade mais firme. E possa trazer os pais para dentro do processo. E também estudando as primeiras sessões da primeira unidade do livro 10. Para a gente ajustar o planejamento. Já que como o núcleo é pequeno. O núcleo central. Então, para fazer acompanhamento. A gente está tentando, experimentando essa estratégia. De ajudar a sessão do livro 10. Com os professores mais experientes. Para que eles possam acompanhar os professores novatos também. Para a gente conseguir dar qualidade. E também fazendo planejamento. O livro 10 também ajuda nisso. Do planejamento. Como é que a gente deve fazer. O planejamento das aulas. O planejamento das visitas. Quando será. Quando é que vai acontecer. Então, aqui a gente vai estar tentando fazer o planejamento de 12 aulas. E também já ajustando o calendário para o ciclo. Esses três primeiros meses. Então, a gente já tem as datas das reuniões de reflexões para professores. Que é uma vez no mês. E aí a gente precisa ajustar. Quais são os dias. Durante o mês. Que a gente vai fazer as visitas. A campanha de visita. É organizar o calendário junto. Não consulta né. Junto com os professores ali tudo. E montar o nosso próprio calendário. De quando é que vai ser. O outro planejamento. Para complementar as aulas. Quando é que vai ser as reuniões. Quando é que vai ser os festivais. Os planejamentos. Então, isso está sendo estruturado né. À medida que a capacitação avança. Acho que uma forma de. Fortalecer assim os professores. A gente entende. Primeiro a gente estava. Focando né. Na questão de como é que eles podem explicar a situação né. Entender e explicar. Porque isso vai servir para eles também. Para a compreensão deles. E outra. Outra parte. Outro elemento que a gente está pensando né. Assim. Que pode ajudar eles a. Estamos fazendo ainda né. É a questão das histórias né. Da ABC. De. De. O motivo de. Ser Abdu Bahá né. Citado nas histórias né. Na maioria das histórias. Por qual motivo. Que é Abdu Bahá. Então a gente. Refletiu um pouco né. Sobre a questão. Dele ser o exemplo perfeito. E de como. Essa conexão. Que as crianças tem que ter. Encontrar uma figura. Que etemplifique. As virtudes. Que estão sendo. Relatadas nas aulas né. Então. Como é que. Os professores. Compreendem. Pela questão da coerência mesmo. Que tem que ter. Então. Os professores tem que compreender. Para que eles possam. Ajudar as crianças. A compreender. A importância. Dos exemplos. De Abdu Bahá. Então. A gente. É. Fizemos algumas. Sessões. A cena da história. Também. Tanto para levar. A capacidade deles. De contação de história. Para ficar mais dinâmico. Né. Desenvolver. Essa capacidade. De expressar. Nesse sentido. É. E também. É. Nós estudamos. A carta. Da casa universal. De justiça. Aquela carta. Referente ao tributo. Né. Tributo Abdu Bahá. Em relação ao centenário. Né. O passado. Passamento dele. É. Que essa captação. É. Para nos ajudar. Nosso ensinamento. Para dar aula. Para as crianças. Nós pensava que. Nós não podia. Sei lá. Porque tipo. Fazer vergonha. Eu não consegui. Não. Mas depois. Na hora. Mas. Não é comum. Eu me lembrei. Na hora. Isso mostra. Parece que. A captação. Está desenvolvendo. Muito. Nossas. Quando for mais. Fazer. Uma visita. Lá. Para os pais. Dos alunos. Aí. Nós não vamos ficar. Com vergonha. É. Falaram tudo. Sincera. Não. Vai ser. Logo direto. Tipo. Dizendo. Que a gente. Vai estar. Acompanhando. Os pais. Para desenvolver. As crianças. Se a gente. Puder. Compartilhar. O que nós. Tem. A gente. Aprendendo. Aqui. Com os pais. Isso. Vai ajudar. Para eles. Poderem. Compreender. O que a gente. Está fazendo. Ajudando. A servir. A humanidade. Que nem. Nós. Servindo. É. Espero. Que eles. Compreendem. A vida. Que nem. A gente. Está compreendendo. Foi. Difícil. No começo. Para mim. Dar aula. Porque eu. Pensar. Que eu. Não. 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 Para eles. Memорizar. Mais. Rápido. Nós. A apoiamos. A oração. Moloss. Tem. Vestas. Faz. Perguntas. Que. São. vivir. hours. Ele. Esses. Perguntas. Tipo. Uma pessoa. Entrevistando. Nós mesmos. Digo. Porque. Eles. give. nossos próprios professores, que a gente está aprendendo com eles, já perguntaram uma vez, o que a gente sabe o poder da oração? Eles perguntam, às vezes, com a desrundes do fio, os filhos deles estão aprendendo a lei deles com isso, e até alguns alunos, os pais dos nossos alunos, chegam falando que os filhos deles chegam lá cantando essa música, e eles perguntam, não aprendeu essa música, e falaram assim, não, é porque a minha professora estava cantando, aí ela manda a gente cantar tudo junto, aí ficou memorizada na cabeça, diz eles, ficou memorizada na mente deles, aí toda vez que eles dizem que estão tristes, ou vão brincar, eles ficam só cantando a música de Deus que ame, ou o filho do espírito, diz eles que foi essas duas músicas que ficou memorizada na mente deles. É importante porque as citações sagradas, as escrituras sagradas que vão lá, elas interagem, viram hábitos, e a gente pode expressá-las através de nossas ações, podemos ajudar os outros, e em alguns momentos podemos botar algumas algumas citações nas nossas palavras, é, geralmente as pessoas dizem que quando vai memorizar uma citação, acho muito difícil, mas às vezes tem que aprender a compreendê-las e a recitá-las diariamente para poder, assim, memorizar a nossa mente para se virar hábitos. A gente não pode guardá-las sempre, mas podemos expressá-las por nossas ações. E aí estou aqui fazendo o livro 3, é tipo, revisando e se capacitando mais para dar aula para as crianças, né, para elas aprenderem, é compreender, é saber como é a oração, é memorizar, é saber contar uma história com uma emoção, é, dramatizar histórias, aprender mais e me capacitar mais para evoluir mais e para aprender mais. A gente, no começo, chega, eles ficam quietinho olhando, aí a gente começa com a oração, começa com a oração, aí depois tem a oração, vem a memorização, né, que é a citação, aí depois que vem a história, vem a história, vem a contar a história para eles, mas acho que eles compreendem a história. Bom, o menino, acho bom também, o menino lá, assim, oração para eles, eles acompanham junto, memorização também. E tem lá na demarcação, tem um menino que chama Cauê, que já sabe memorizar, memorizar, e as outras crianças estão perdendo o jeito deles, estão perdendo devagar, né. Temos que, eu entorno, para elas memorizarem e entenderem, e quando elas não entendem, eu explico, e isso ajuda elas a compreenderem melhor o conteúdo do estudo. O que é o aluno? na verdade já estamos colhendo os frutos daqui em si, porque a gente a gente está tão, eu estou tão feliz assim, que tem uns jovens em si, a gente fica tudo calado em si, quando eles abrem a boca assim, a gente está tão feliz que a gente, que a gente se sente parte daquilo, porque a gente acredita que é jovem, e a gente deu a oportunidade para aqueles jovens se expressarem e falar o que sentem, o que pensam. Acho que uma preocupação da gente assim, se a gente, uma forma de aumentar realmente a qualidade é eles compreender, compreender à medida que vai praticando, mas de eles falar com os pais, fazer visita aos lares, explicar para os pais o que é ABC. A gente acha que essa é uma ótima estratégia, pensando na realidade, onde a gente está inserido. Então se eles se expressam, à medida que ele fala, eles compreendem mais o que é a aula barra para a criança, o que é todo esse programa de educação espiritual. Então a gente também estava focando nisso, esse também era um dos objetivos da capacitação, a questão das visitas, como é que a gente fortalece, treina, faz um planejamento, o que é que eu falo, como é que eu falo, como é que eu posso incluir a citação nessa conversa de uma forma natural, como é que eu posso desenvolver conversa significativa com os pais. Então a gente fez a prática, as visitas, a gente convidou alguns amigos aqui da cidade da Bahia e eles gentilmente compareceram, nos apoiaram aqui. Então a gente viu o relato de alguns jovens e a gente ficou tão feliz de como eles estavam se apropriando realmente. Então a gente entende, a gente sente que o objetivo da capacitação nem acabou, mas acho que em vários elementos esse objetivo já foi atingido. Quando a gente vê o desimento deles, a forma como eles se expressaram nessas visitas, então foi muito significativo para a gente avaliar a capacitação como um todo. O que nós devemos fazer para limpar esse espelho? Ou seja, o nosso coração? É bem no água. Sim, é bem no água. Mas antes de outro... Não, nosso coração. O espelho ali está como se fosse nosso coração. Está encoberto de raiva, de ódio, nosso coração. Como a gente deve limpar nossos corações? E... Com a vontade. Com a vontade. Com a vontade. E... Valeu, Luísa. Valeu, Luísa. Valeu, Luísa. Valeu, Luísa. Valeu, Luísa. Eu queria deixar um recado para o professor João Duca e Piara, que eu quero que eles continuem assim e que nunca saia do professor, sair dessa lição de professor da água do barro. Eu quero que eles me sintam de ser uma gente boa. Eu quero que eles me ensinem um bocado de coisa. Aí, bem que eu quero que eu aprenda e tudo mais. Aí, bem que provavelmente Ana. Eu gosto muito da Ana, que eu já disse. Diz que Deus é suficiente para todas as coisas, acima de todas as coisas, e nada do céu ou da terra, a não ser Deus é suficiente. E... É suficiente, em verdade, Ele é... É preciso, próprio, o conhecedor, este saco, todo poderoso que se dê... É suficiente para todas as coisas, acima de todas as coisas, e nada do céu ou da terra, a não ser Deus é suficiente. O da terra a não ser Deus é suficiente Em verdade ele é esse próprio reconhecedor Todo poderoso, todo poderoso